Desbrasa, concessionária Chevrolet, convidando você nesse fim de semana para dar uma passadinha aqui. Conhecer o novo Vectra. Esse é o Vectra, Girão? Esse é o Vectra Expression 2002. O que muda no carro? Alguns detalhes, vamos lá. Mudou alguns detalhes. Acabamento, como o para-choque dianteiro. O carro está realmente com um acabamento muito bonito, muito bem acabado, com novos itens de série, com detalhes de rodas novas. Você tem que passar aqui e ver de pertinho com eles. É pronta a entrega, né, Girão? Pronta a entrega, vem fazer um test drive, conhecer o carro de perto, que realmente ele está muito bonito. Agora, se você quer Corsa ou Celta, esse é o último final de semana. Isso mesmo, Corsa e Celta, linha 2002 com taxa zero, somente até dia 3 de dezembro. Então? É realmente o último final de semana. Você tem que vir para cá. Tem que conhecer. Se você está procurando um Chevrolet semi-novo, eles têm muitos carros aqui, e o Girão separou um exemplo para a gente. Isso mesmo. Vou falar desse Astra. Esse é um Astra GL 1.8 2001, com apenas 1.200 quilômetros. Novinho, novinho, garantia de fábrica. Novinho, garantia de fábrica, sem ar-condicionado, vidro, trava, direção, alarme, o carro é muito bonito. É zero. E o precinho? Barato, R$ 24,5. R$ 24? R$ 24.500, só esse final de semana. Agora, você pode trazer o seu carro e dar como parte de pagamento, né, Girão? Sem problema, fazemos a melhor avaliação do mercado. Para comprar zero ou para comprar semi-novo, certo? Certo. Aqui, esse endereço, Dom Pedro. Primeiro, 329 Cambuci. Ou então, a Avenida do Estado. A Avenida do Estado, 6844. Telefone. 6915 6400. Desbraza, corre para cá. Tchau. Tchau.